Atenção você que ainda não tomou a vacina contra a gripe, hein? Amanhã e sexta-feira, a unidade itinerante da Secretaria Estadual de Saúde vai estar na Praça do Final de Linha do Conjunto Pugil, das oito às onze e meia da manhã, para aplicar as doses da vacina contra a gripe. É importante levar o cartão de vacinação e um documento de identificação com foto. Lembrando que no próximo sábado será o dia D da campanha contra a influenza. Todas as unidades básicas de saúde vão abrir apenas para vacinar os grupos prioritários que são idosos, crianças de seis meses até quatro anos de idade, gestantes, profissionais da saúde, professores e pessoas com doenças crônicas.